O Maior Presente Ter poder através do canto Mandar mensagens pra o povo escutar Sinto prazer em viver cantando Já me disseram ser o meu destino Em meu caminho só a poesia Desde a própria vida eu faço um hino Este verso que estou cantando Eu compus com a intenção De espelhar a vida do artista No disco da recordação Para quando chegar a belice Esturgir em horas de saudade Tocar ou descobrir minha voz Reviver acordes da mocidade Talvez muita gente não compreenda O motivo do meu proceder Mas quem canta e escreve versos Com certeza vai me compreender O artista enquanto é jovem Tem cartaz, muito dinheiro e fã Infelizmente o dia de hoje Não será o mesmo dia de amanhã Aos meus colegas que são artistas Esta mensagem eu quero mandar Vamos cantar as belezas da vida Mostrar o amor que temos pra dar Onde há inverno canta em primavera Onde há tempestade encanta em abonança Seu sopro da vida nos faltar um dia Nossas gravações ficarão por lembranças